E aí que eles estão na cama ainda eu acho que a hora que eu liguei oito horas ele estava na cama eu falei então eu vou buscar o pão e ela brincando na porta dos filhos não é possível que ele está na catanada a Bela a outra já tá com ciúme já Bela vai atrás do meu pai Bela deixa eu perguntar uma coisa para vocês Oi você viu noa mexendo eu vi você viu pai noa mexendo eu preciso eu não vi ele mexendo Guilherme eu olhei umas 10 vezes não não consegui bem no pé do umbigo assim ó seu celular tá aí Bela ó mostra pra ele a mãe falou que vi eu fiquei com ela não é olhou assim o pai é no pé do umbigo no pé do umbigo não é Bela e assim ele ele mexeu duas vezes mãe mexeu na primeira só que eu tava 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 eu tava outro eu tava outro ângulo aí depois eu fiquei do lado dela linda o Guilherme eu tentei assim seis vezes que ficava cinco ó é mas é é no umbigo é no umbigo é no umbigo